Fala galera, aqui é o Elavog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos fazer um mega campeonato de altinha. Eu, o Nicolas, que está aqui ao meu lado, mas o Léo. O Léo, parabéns inclusive, né? Parabéns pela sua quadra que você fez, ó. Colocou o cone ali, o cone ali, o cone aqui, outros cones aqui. E aproveitou, né, que estava aqui no caminho e a gente fez simplesmente uma raid. O primeiro duelo vai ser o Léo contra o Nicolas, acaba cinco e é um pingo, certo? Já pode começar, já. Pode começar sacando, já. Olha galera, rápido e fácil, se inscreva no canal, garanta o seu like. E veja o vídeo até o final. Ponto do Léo, ponto do Léo. Que isso, hein? Que isso. Bora, Nicolas? Bora? Galera, a quadra ficou muito da hora. Acaba cinco. Todos, todos os duelos, acaba cinco. Gente, veja o vídeo até o final, se inscreva no canal. Ponto do Léo, bateu na quina. E veja o vídeo até o final. Vai. Toma. Ih, Nicolas, tomou. Três a zero pro Léo. Três a zero. Ih, pode ir. Léo começando. Nicolas dominou. Pingou fora. Ponto pro Léo. Tá muito difícil? Tem certeza? Não tá dando pra jogar. Não tá dando? Então volta o saque. Já não jogava direito. Tá muito ruim jogar. Tá muito ruim? Tá matando. Tipo, você não tem noção da bola. Entendi, entendi. Então pode sacar normal, Léo. Pode sacar normal. A bola passa por cima da cabeça. A bola passa por cima? Passa. Tá, pode sacar normal. Toma. Luminou. Já foi. Ponto pro Nicolas. Três a um. Pode sacar. Levantou. Finalizou. Nicolas de joelho. Léo novamente. Nicolas dominou. De ombro. Ponto do Léo. Na linha. Foi ponto demais. Foi muito ponto. Quatro a um. Quatro a um. Falta o último ponto, se você quiser ganhar. Nicolas dominou. Errou. É. O Léo ganhou. Primeira rodada. Vai. Pode ir. Vambora. Nossa, velho. Eu quase. Quase. Vambora, tá. Um a zero do ar. Nossa, agora foi. Na culpa. Meu Deus do céu. Vai. Vambora. Um a. Dois a um. Dois a um. Dois a um pra mim. Vambora. Vambora. Vambora, guri. Vambora, gente. Vambora. Vambora. Quatro a um. Matou. Devia ter largado. Quatro a um. E aí, aproveitando esse momento, tá quatro a dois pra mim. Tá bagulho louco. O ruim dessa quadra, dessa quadra que a gente acabou montando, é que a gente não tem noção, né, Nicolas? A gente não consegue ter muita noção. Olha, ó, a bola, não dada. Ai. É, eu fiz bem no cone. Rapaziada, tá mó frio, mano. É, Nicolas, a gente tá percebendo que tá frio pra caramba. Você não para de ficar com o nariz escorrendo na câmera, né? Dá pra gente ouvir há três horas que você tá. Caramba, cassino. Voltando ao vídeo, galera. Quatro a dois. Ai, não consigo, não tô vendo que tá chegando. Grande like, veja o vídeo até o final. Tá quatro a três. Ah, moleque. Receba. Cabeça do Cristiano Ronaldo, graças a Deus. Deus bençoe. Ganhei do Leo, agora eu vou jogar contra o Nico. Bora que bora. Só porque eu falei, velho. Só porque eu falei. Vai lá, vai lá atrás, vê esse saco aí grudado. Tá chegando, eu não tô vendo, né? Ponto. 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 Um A. Não, um A. E aí? Não, sou eu com saco. Ponto meu. Olha o Nico, eles roubando. Esqueci. Desceu o Cassinho. Ponto. Dois, um. Ai. Ai. Bora. Tá andando, eu esquivo, tá ali. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três, um. Bora, Nico. Vai jogar sério. Começado. Quatro, um. Quatro, um. Vamos embora. Vem fora. Vum. Não. É, Pedro. Acelera. Oi. Acelera, Pedro. Vamos lá. Bora. Léo, novamente, agora eu contra você. O Nicolas tomou uma coça. Tomou uma coça, né, Nicolas? É. É, né? É, né? Vou fingir que você nem deixou, não. Oh. Que isso, hein? É, ali vai chamando um drift. Oh, vamos contabilizar. O Léo ganhou do Ninho. É, eu ganhei do Léo. E agora eu ganhei do Ninho. Agora, tá um a zero pra mim. Segunda puxada. Vai, Ninho. Vambora. Tonto, um a zero. 2 a zero. Vem, rapaziada. 2 a zero. Cabeçada com CR7 aprendido. Tão zeada, tá mó frio, mano. Mano, tá muito frio. Então. Não, se bobear, deve tá fazendo um negócio com uns 13 graus, né? 4 a 2 pra ele, gente. Filho da mãe. Ganhou, gente. O Léo ganhou essa aqui de mim. É, agora eu e ele estamos empatados. Parabéns. Agora é contra o Nicolas. O Nicolas até tirou a camisa. Não joga no chão, saco. Agora é disputa entre eles dois, gente. Pode dar aqui também. Pode vir dando que a gente pega. Na Líbia, mano. Na Líbia. Vai, começou já. Que isso. Volta o saque, volta o saque. Vai. Toma. É, um a zero pro Léo agora. Começou a contabilizar. Toma. Em cima. Ponto do Ninho. Falei errado. E fez um ponto. Olha o tênis do Ninho. Mano, tá refletindo. Tchau. Tchau. Bora. Bora. Toma. Toma. Não, toma. Uxi. Não, saiu. Pontinho. Fora. Ponto do Nicolas. Ponto do Nicolas. É baralho pra gente. Claro, claro. Bora, Nicolas. Saiu. Toma. Fora. Olha o R8. Tá ouvindo o barulho do R8? É. Não, R8 é aspirado. É aspirado porque eu... Vai. Aham. Vai. Toma. Ponto. Ponto. Ponto muito. Não, por que não? Foi por baixo. Foi por baixo? Eu não vi. Eu tava vendo pela câmera. Foi mal. Bota o saque então. Não, bota o saque. Bota o saque, eu não vi. Bota o saque. Tá bom. Bota aqui. É dele. É sua. 3, 2, 1 e foi. Toma. Ponto. Se você não tocar, é ponto. Hã? Eu tô ligado, você deixou pingar, mas se você deixou pingar ou tá fora, já é ponto dele. Eu falei ponto, eu parei. Que? É meu ponto. É ponto é dele, literalmente. Agora é dele. Tá quanto? Tá 3A, né? Porque se... Não teve aquela conta que eu tô aqui pra ele? Tá 3, 2. Aí ele não bateu aqui? Aham. Quando tocou aqui, você falou que foi ponto dele? Sendo que isso apareceu. Cada um tem chance de uma pingada. Você falou que foi ponto e eu parei. Aí, mas foi ponto, acabou de cair na grama. Eu falei ponto pra colocar pressão. E você caiu nela. Não, beleza. Vai, 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 vai. É, agora foi ponto mesmo, né? Agora foi literalmente muito ponto. Isso. Vai, 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 vai. Toma, a minha sou longe, foi de esquerda. Ai, eu não tenho que ter noção. Quase, quase, quase. Ui. 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 4x3. 4x3. O Léo. Você vai deixar ele virar mesmo, mano? Toma. Toma. Bora, Nicolas. Deixou ele ganhar, mano. Eu também. Que raiva, parça. Grava agora. Agora é eu contra ele. Agora é eu contra ele. Patinho, patinho, patinho. Você vai morrendo. Um grande final agora. Vai. Ah, que merda, velho. Ah, boy, mano, ele tá escorrendo. Que raiva, boy. Tá muito frio, parça. Tá muito, juro, tá muito frio. Isso. Vambora. 1x0 já. 1x0, vai. Conto do Bingão. Conto dele. Nossa, achei que ele ia vir muito mais forte. Lembrando, tá? 2x1. Boa. Mano, ele fugiu da mãe. Eu entendi a estratégia dele. Vamos mudar. Vamos ver o que vai dar. Bora. Pelo menos, tá? Tá 3, boy. Tá 4, boy. Ou eu mudo e o Gapá vai de trás. Tô com problema é com esse fone, mano. Quando que tá? Quanto que tá? Eu chamo aí na Cava 5? Não, eu achei a 8. Por que é 8? Porque é 8. É a finalira. Obrigado. É isso, é isso, é isso. Quanto tá? 6, 4. Acabou a 8, hein, dropa. Acabou a 8. Bota! Tem 5, né, cara? Vambora, vambora. Será que ela vai virar? Será que... É. Toma! Toma! 6, 5, 5, vambora, gente. 6, tá virando? Coloca aí no comentário, viu? Hashtag LV. Hashtag LV, perpô. Ixi! Isso, é 7, é 7, moleque. É 7. Parece que ele é 8 a 6, hein? 8 a 6, tá virando. Parece que ele tá tremendo. O Léo tá tremendo, outro Léozinho. Ixi! Saiu! Ixi! Tá, 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 tá. Editor, coloca aí uma... Uma vitória aqui no que eu tinha. Ah, barulinho. Você jogou bem no comentário, você jogou bem, você jogou bem. É. Bora mais um, bora mais um. Gente, vou fazer a parte 2 desse vídeo, espero que tenham gostado. Toma aí, Fio. Espero que tenham gostado. Amanhã sai a parte 2 com mais gente. Amanhã sai a parte 2. Só que aí vai ter que aumentar, né, vai ter que ser a... A rua toda. Vai ser de 2. Vai ser de 2? 2 pra cada lado. 2 pra cada lado. Interessante. Finaliza o vídeo aí, eu sei que eu sei que é muito. É mais valeu, Fio. É isso. Se inscreva no canal e também, ó, siga o Léo que vai tá aparecendo aí em cima em qualquer lugar. Ó, onde o meu Deus tá apontando apareceu aí? Apareceu no lugar, né, que tá no vídeo, né? Claro, claro. Onde você quiser. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, o arroba... LéoVlogsYT. É. Pode seguir. É, vai, valeu e fui. É, vai, valeu e fui. E aí